A desinência de gênero e a diferença entre os gêneros, antes de estar escrito na língua, está inscrito nos corpos. Então não há cartaz levantado, advogando pelo fim dos gêneros, que possa negar os gêneros inscritos nos corpos, as travestis e transexuais que estão nas escolas. Não adianta tentar negar a existência dessas pessoas, porque essas pessoas existem e precisam ser respeitadas no texto da lei. Sua existência precisa ser reconhecida no texto da lei. As pessoas advogam que não existe diferença entre os gêneros, que não precisa se lutar por uma equidade de gênero, mas a quantidade de mulheres vítimas de violência sexual nesse país é enorme. E essa é uma violência de gênero. Não se pode negar isso. Aliás, eu acho esquisito quando porta-vozes de igrejas fundamentalistas advogam o fim do gênero, o fim da diferença de gênero, e não explica como é que Deus fez Adão diferente de Eva e como é que Deus fez Adão superior a Eva. Porque essa narrativa põe Adão como superior a Eva, inclusive na perspectiva da dominação masculina, de que há uma dominação do gênero masculino sobre o gênero feminino. Jan é igual e diferente, Jan é o rio e sua voz, Jan ele fala pela gente, Jan Willis é um de nós. Jan, bote fé no que ele diz.